Salve, pessoal! Vamos falar sobre essa fala do Jerome Powell aqui, que eu achei realmente interessante e mostra que os caras estão realmente perdidos. 50 basis points é muita coisa de um corte. É o que eu estava esperando, já estava realmente imaginando algo do tipo assim, eles demoraram para subir os juros, demoraram para cortar. Na minha opinião, o Jerome Powell está completamente perdido. Ele falou no começo que a inflação aumentou, piorou, etc. Comentou sobre isso, depois falou no final que agora está cortando os juros porque a economia está sendo afetada, o emprego, os empregos, etc. Depois falou que a inflação está melhorando, ou seja, tem muita contradição aqui de falar as coisas. Eu fiquei assim, como assim, cara? Decide! Então, para mim, parece que estão perdidos. Os Estados Unidos estão com uma dívida recorde aqui, pessoal. Você conhece esse site aqui, o S.W.Corp, vou puxar aqui para você. Quem não conhece esse site, dá uma olhadinha isso aqui. Para mim, a coisa que me deixa mais bullish no Bitcoin é esse website aqui. Isso aqui realmente, olha só, 35 trilhões, 35.4 trilhões de dólares de dívida. E eu acho que esses motivos aqui, pessoal, cada vez mais, não só os Estados Unidos estão endividados, mas as pessoas também estão endividadas. A situação não está fácil. E agora, com essa questão aí do juros sendo cortado, o DXY, que até eu vou comentar para você daqui a pouquinho sobre isso, ele teve uma reação aqui, segurando nessa região por enquanto, que é interessante. O mercado todo não se moveu muito aí. O Bitcoin fez alguns momentos comentar para vocês nessa região. O Bitcoin ainda acabou não fazendo uma argumentação muito interessante aqui. Na verdade, não parece muito bom nesse momento por enquanto. E o que eu quero falar para vocês é que é o seguinte, pessoal. A inflação, basicamente, na minha opinião, vai só piorar. Vai só piorar a situação da inflação. Eu acho que esse cenário que o John Powell fala sobre não vai ter recessão, tudo vai ser maravilhoso. Pessoal, na minha opinião, é uma grande mentira. Eu acho que vai ser bem pouco provável ter um cenário de soft landing. Eu acho que a coisa vai ser um hard landing pesado. Contudo, eu estou ainda bastante otimista no Bitcoin. Eu acho que a SP500 pode continuar subindo um pouco mais ainda. Acredito que a gente tem espaço para aumentar aqui para cima. É o que eu estou acreditando. A SP500... Olha só a divergência que a gente tem aqui no RSI agora. A gente está fazendo cada vez um semanal aqui, mais um topo divergente aqui no RSI. Então, eu acredito que a SP500 pode subir e testar regiões aqui, a região próxima a 5.900, 6.000 pontos. Aqui é possível a SP500 ainda buscar. Mas eu acho que ela não vai muito longe não, pessoal. Eu acho que a situação é mais complicada. Corte de 50 base points é muita coisa. De uma hora para a outra, sim. Eu acho que não é um bom sinal. Mostra que eles estão perdidos de fato. Que o dano na economia americana já foi feito. Então, eu acho que a gente vai para um cenário complicado, ao meu ver. Contudo, eu estou otimista ainda nos próximos movimentos. Estou esperando a SP500 dar uma estourada para cima. Ainda o Bitcoin também. O Bitcoin, estou seguro que, desde que não perca os 5.500 dólares ali, a gente pode ainda o Bitcoin dar uma estourada para cima. Estou apostando. Talvez, se ele perder aqui os 3.500, pessoal, a gente pode fazer ainda. Deixar um volume aqui embaixo. Mas eu acho que a gente não perde isso aqui ainda. Se perder os 50 mil dólares aqui, quer dizer que a coisa está bem feia. Mas eu estou postando que a gente testa de novo a região de 68 para cima ali. Temos liquidez para buscar. Eu acho que faz mais sentido. Apesar do cenário ruim, nessa questão do corte de juros, eu acho que ainda é um cenário para a gente ter exposição do Bitcoin. Está comprado aí. Estou no long, por enquanto. Mantenho esse long. Com stop ainda na região de 55.400 dólares. Vamos ver as ordens aqui também em relação ao mercado. O Bitcoin, realmente, pessoal, esse movimento aqui não foi muito bonito. Mas é um dia que tem volatilidade. Não esperem algo diferente disso aqui no dia de hoje. Realmente, por ser um dia que não é um dia muito legal de operar. Deixou um volume acima. Isso aqui é um sinal ruim no curto prazo. Volumes acima é um sinal ruim. Então, assim, deixou a gente preso aqui nessa região de novo. Se vocês olharem esse indicador aqui, que eu digo para vocês, é o melhor, os melhores indicadores, pessoal. Se vocês estiverem utilizando aí o mercado, operando futuros, esse aqui é um dos melhores indicadores, pessoal. O Open Interest aqui que mostra a zona onde a gente tem gente presa. Olha só como deixa a gente presa por aqui, nessas regiões todas. Especialmente aqui agora, nessa região de 60 mil dólares. Então, realmente, complicado aí o Bitcoin deixando essa galera presa. Temos suporte também nessa região de 58.400. Mas não sei, tem minhas dúvidas que isso vai ser um suporte muito bom nessa região. Só que deixamos muita liquidez aqui embaixo nos 57, né? Então, tem que ficar de olho. Acho que aqui, apesar de ser uma perda desse fundo que a gente tem aqui, né? Eu acredito que é uma região que pode ser interessante para fazer uma exposição do Bitcoin. Fazer aqui uma, caçar os stops aqui, pessoal, nessa região. Temos suportes legais na região de 56.500, 56.400, conforme falei para vocês nos últimos vídeos. Então, que pode ser uma zona interessante de entrada aí no Bitcoin com stop ainda abaixo dos 55.500 dólares, tá bom? É o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Acho que é interessante. Vamos ver as ordens também aqui rapidinho como é que está a situação. Ó, tem bastante ordem nessa região aqui entrando, ó. Exatamente por aqui. Deixa eu ver. Aqui, na verdade... Deixa eu ver. Aqui... Aqui nessa região tinha ordem entrando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não é tanto assim, na verdade. 300, 200... Que eu estou vendo mais pesado aqui embaixo mesmo, né? E essa região que eu estava interessado aqui, pessoal. Região de 57 por aqui é uma zona que eu estou interessado aqui, tá? Então, pressão aqui em cima também. Bastante pressão por enquanto. Tá? Mas, pessoal, o Bitcoin rompendo essa zona aqui. Rompendo essa região de 61.300 aqui. Eu acho que daí sim a gente vai estar pronto para romper essa região de 61.800. Que é a região de resistência principal. Tá? Então, agora é paciência aqui. Eu acho que qualquer coisa que o Bitcoin buscar aqui acima dos 55.500 é uma boa oportunidade, tá? Mas, na minha opinião, perder os 55.500 seria um estado ruim. A gente fecharia esse gap da CME. O que seria, na minha opinião, até interessante se acontecesse agora. Porque daí não teria... O Bitcoin não teria deixado nada para trás, né? Poderia subir sem ter... A gente ter preocupação que poderia voltar. Porque a pior coisa que seria acontecer é que o Bitcoin acabar rompendo lá os 62. 72, é que deixar um gap grande abaixo da CME, como ficou ali. Enfim, claro, os gaps não precisam ser fechados. Mas eu acho que é interessante não deixar pedra sobre pedra. De repente, não ficar com dúvidas, tá? Mas estou otimista. A minha questão aqui com o mercado mesmo, com o Bitcoin, é ver se ele vai conseguir romper essa região de 68 aqui, tá, pessoal? Aqui é a zona que eu estou de olho para ver. Eu acho que a gente conseguir romper os 61.800. Essa zona aqui do 65 não vai segurar. Aqui vai ser a resistência forte que a gente tem, que é a galera lá do ETF, tá? Lembre-se que alguém distribuiu para a galera do ETF. Essa aqui é a resistência principal que a gente tem para o Bitcoin, tá? Eu falei para vocês no vídeo de ontem, inclusive. Beleza, pessoal? Então, assim, não acho que a coisa vai ser muito boa para o 2025. Eu acho que a situação está feia. Eu acho que a inflação vai piorar, tá bom? Com a economia enfraquecida. A economia dos Estados Unidos não está boa, como o pessoal fala por aí. Não acho que é o caso, tá bom? E o dólar está indo em direção, pessoal, realmente de um total colapso aí, cada vez mais próximo. Então, tem a exposição ao Bitcoin, tá? Se o Bitcoin der a portade, eu acho que essa região aqui, não acho que é uma portade interessantíssima de fazer uma mega exposição de longo prazo aqui, tá bom? Mas tem um bom risco de retorno, né? Ao meu ver, aqui para uma operação nessa região. E a região 68, que vai ser a zona de resistência forte aí, tá? Em termos de liquidez acima para buscar também, a Bitcoin pode deixar um volume grande. Essa região eu quero ver aqui, pessoal. Eu quero ver o Bitcoin fazendo isso aqui, ó, tá? E aqui eu quero ver o que vai acontecer com os indicadores, o que o Bitcoin vai fazer. Você vai deixar um volume grande acima. Aqui poderia cogitar um possível short de Bitcoin nessas regiões de 80 mil dólares por aqui, tá? Aqui nessa região, nem pensar, não estou interessado devido a esse volume grande aqui, pessoal, tá? Isso aqui para mim, conforme eu falei para vocês, é a portade de compra no Bitcoin, tá? Então, retestou essa zona aqui de novo, é compra, falei para vocês sobre isso. Mantenham o que eu tenho falado com vocês. Por enquanto, desde que o Bitcoin não perca a região de R$55.500,00. Se perder, a gente vai discutir aqui sobre os volumes que o Bitcoin pode deixar nessa região, tá bom? E a SP500 também está otimista no curto prazo. Podemos subir aqui e testar essa região de resistência. Lembre-se aqui no mensal, olha só no mensal, pessoal. Olha o que está acontecendo aqui, ó. No mensal, a gente tem uma mega divergência aqui do RSI no mensal, tá? Então, isso aqui para mim demonstra que a gente está aí, ó, numa situação que a SP500 está muito próximo desse topinho. E acho que é o que vai acontecer aí, tá bom? Vamos ver, vamos ver os próximos dias nos próximos dias aí como vai se comportar o preço. Uma aumentação hoje não foi grandes coisas, né? Tivemos volatilidade, mas nos comportou, né? Muito, tivemos uma decisão muito importante. Dependendo da aumentação do preço, mais tarde eu volto com vocês aí, tá? Os próximos dias vão ser importantes a gente acompanhar. Mas mantenham a posição, continuo otimista no Bitcoin em curto prazo, tá bom? Então, acho que é o que faz sentido aqui agora, tá? Apesar do sinal do Banco Central Americano, né? Com toda essa fala aí, mostrar que são perdidos, né? Acho que, apesar disso, a gente... A gente está em Bitcoin por causa disso, né? A gente sabe que os caras são perdidos. Eles querem marretar a economia, fazer coisas que não tem que fazer, tá? Realmente é lamentável. Então, vocês têm que ter uma exposição ao Bitcoin em longo prazo. Essa é a minha recomendação para todo mundo. É o que eu faço, é o que eu acredito, tá? É o melhor ativo do mundo, porque isso vai só piorar, tá? Isso vai só piorar, na minha opinião. Esses caras aqui vão só... Vão destruir cada vez mais países aí, tá? Pessoal, como aconteceu aí com o Império Romano, com todos os países que tiveram, que quiseram martelar a economia aí na alavanca, fazer merda, vão acabar. Olha só, o bom sinal aqui também para a gente brasileiro é que a gente teve o dólar perdendo força aqui, né? Então, o dólar caiu aí, ó. R$5,45. A gente está caindo aqui agora devido ao corte dos americanos. Isso é bom para as moedas aí de outros países, né? Mas o DXY continua forte, por enquanto aí, segurando, ó. Segura legal, tá? Vamos ver como vai ser aí se vai perder os 100 pontos. É uma zona importante, porque o DXY perdendo 100 pontos, na minha opinião, demonstra que é perigoso, tá? É ruim para o dólar, porque o dólar perde em relação às outras moedas ou aos países que compõem esse índice aqui, tá bom? Mas é isso, pessoal. Vamos ver se Bitcoin, dependendo do que acontece no preço, eu volto com vocês aqui. Estou de olho nessa região aqui de R$56.000, R$57.000. Se voltar aqui, pode ser uma zona interessante fazer uma exposição, com stop abaixo aí dos R$55.400, tá? O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Vamos ver. E amanhã, talvez, faça uma live com vocês. Deixa eu passar aqui e dar uma olhada agora nos mercados, nas altcoins também, porque vê o que pode acontecer. Mas eu ainda mantenho vocês, pessoal. Cuidado com os altcoins. Apesar do Bitcoin poder subir, a dominância está subindo. Faz mais sentido você estar mais exposto em Bitcoin, tá? Cuidado com os shitcoiners por aí, que vão vender para vocês ilusões aí de altcoins, que vão explodir não sei quantas vezes e tal. Você vai perder dinheiro. A probabilidade maior é essa, tá bom? Então é isso. Um abraço. A gente se vê, dependendo da modificação do preço. Amanhã, com certeza, vão ser dias aí interessantes pela frente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho